O São Paulo, Mauro César Pereira, tá sete jogos sem vencer no Brasileiro, porque muito se fala da crise no Flamengo, que é maior realmente pela cobrança, pelo clima que tem no Flamengo, porque o Flamengo tem uma crise dentro e fora de campo. O São Paulo, por enquanto, tem uma crise só dentro do campo. Fora, ainda tem aquele otimismo, conquistar um grande título depois de 15 anos, quando conquistou o tricampeonato brasileiro. Agora, Cuiabá, 2x1 no São Paulo, 0x0 contra o Bahia, em casa. Perdeu de 2x0 para o Atlético Mineiro, em casa. Flamengo, 1x1 fora de casa, naquele jogo que o Flamengo teve um pênalti polêmico também, um gol polêmico também, lá no final do jogo. São Paulo e Botafogo, 0x0, América Mineiro, 2x1 no São Paulo, e Internacional, 2x1 no São Paulo, essa última virada. Tem isso, né, Mauro? O São Paulo também chega num momento muito ruim para essa final. Não é a crise externa que tem, como tem no Flamengo, mas é um São Paulo bem questionado, né, da forma como chega. O que muda no São Paulo em relação ao Flamengo é que, como o São Paulo está numa seca de títulos importantes, né, ganhando só um paulista, nesse tempo todo aí, a possibilidade do título da Copa do Brasil dá uma acalmada na torcida. Mas, para o torcedor do Flamengo, isso aí não acalma nada, porque o Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil da Libertadores. Então, o torcedor já viu vários fracassos esse ano. Para ele, isso aí é quase que uma, entre aspas, obrigação. Então, é um paliativo que funciona para o São Paulo, que vai desaparecer se o time não for campeão na Copa do Brasil, porque todos esses resultados vão saltar os olhos. aqueles são paulinos que preferem nem olhar para o brasileiro e pensar, não, a gente pode ganhar a Copa do Brasil, esquece isso. Aí ele vai falar, caramba, esta perdazão do rebaixamento, não ganhamos sete jogos hoje, né, sabe-se lá quantos jogos poderão ser até a final, no caso, para fazer mais um jogo, se não ganhar na semana que vem e perder a Copa do Brasil, vão ser oito jogos sem vitória e derrotado na final. Então, acho que isso atenua um pouco. Acho que os dois técnicos estão perdidos, os dois completamente perdidos. O Dorival não está sabendo como trabalhar a partir do momento que recebeu mais gente. Chegou o Rames, chegou o Lucas, ele se embananou todo. Você vê que coincide essa fase péssima justamente a chegada dos dois jogadores. Negócio completamente maluco, né, estranho até. Agora, houve também duas vitórias que deram uma aliviada lá atrás, também com uma sequência muito errática do São Paulo, que foi nas vitórias do São Lourenço, que hoje já não vale mais nada, porque o time foi eliminado da Copa Sul-Americana, posteriormente pela LDU, dentro de casa. E é sobre o Corinthians, que permitiu o time chegar na final da Copa do Brasil, que ainda vai decidir com o Flamengo a partir desse domingo. Mas acho que os dois técnicos estão perdidos, o São Paulo então nem se fala. E o momento é ruim de ambos, é evidente. É uma final mais aleatória possível. Eu não tenho a menor ideia, o São Paulo não ganhou nenhum jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro. Zero vitória. Só o América Mineiro, que é um dos piores times, tem uma campanha tão ruim como visitante. No segundo turno fez um ponto. Só o América e o Cuiabá não pontuaram, e o São Paulo fez um ponto no segundo turno. São três jogos, gente, um ponto no segundo turno. Nas piores campanhas de segundo turno. Na Copa do Brasil devem ser os jogos fora de casa, mas no Brasileiro não. E ontem tinha um confronto direto com o Internacional para se afastar da zona do rebaixamento. E no segundo tempo foi muito pressionado, não resistiu, tomou a virada. O Inter não tinha vencido nenhum jogo do Brasileiro com o Cudê, e venceu ontem justamente o São Paulo. Então a fase do São Paulo também é muito ruim. E o primeiro jogo é fora de casa. Embora tenha vencido na Copa do Brasil jogando como visitante, a realidade é que o time é fraco fora de casa. Você pega uma amostra maior, que é o Brasileiro, Copa do Brasil, tudo, Sul-Americano, junta tudo e vê o desempenho do São Paulo fora de casa. É péssimo. Até agora. São Lourenço perdeu fora de casa, reverteu em casa. LDU perdeu fora de casa e perdeu de pouco ainda. É para ser demais. Mas não conseguiu se classificar. Venceu pela mesma diferença de gols, aí foi para os pênaltis e foi batido nos pênaltis dentro do Morumbi. Então o desempenho fora é muito ruim. Agora, o único ponto positivo nisso tudo para o São Paulino, ele pensa, bem, em contrapartida o adversário é o time mais maluco, como diria o querido Silvio Lansianotti, um time ciclotímico. Você não sabe o que vai fazer. Ele fica ali e o Flamengo é isso. Agora, interessante, a gente vai falar mais do Flamengo, eu vi muita gente falando que era um absurdo aqueles torcedores atacando, atacando não, que não atacaram, não agrediram, mas cobrando do time empenho, responsabilidade, seriedade, antes da chegada ao Espírito Santo. Os caras estavam com a razão, hein? Eles entendem do time que eles têm ou não têm? Acho que não têm. Nessa altura não sabem se tem ou não tem esse time, né? Estão do lado deles ou não estão, torcedores. Mais do que muitos de nós. Eles tinham razão do protesto. Foi um protesto pacífico, não teve nenhuma agressão, não tiraram nada dos jogadores, mas falaram, cara, a gente não... Que é disposição, coisa que não teve de novo. De novo. Ontem, muito por culpa do técnico. Assim, o grande vilão foi o técnico. A gente vai falar disso daqui a pouco, mas tem muito mais. E acho também que o Dorival perdido no jogo de ontem. O Dorival não está sabendo como lidar. Aliás, as discussões sobre São Paulo, elas envolvem... Ah, quem vai ficar fora? É o Luciano. Não dá para jogar Luciano, Caleri, Rames e Lucas juntos no jogo desse. Acho que é inviável. Os quatro juntos, acho que não tem como. E o Dorival não está sabendo o que fazer. Aí se especula, ah, tira o rato do time. Eu acho que o rato não pode sair. E no domingo, o São Paulo vai enfrentar o Flamengo com o Bruno Henrique, que é uma outra história. Porque mesmo que os outros não corram muito, o Bruno Henrique corre barbaridade. Ele dá trabalho, ele muda o patamar do time. Então, vai ter que tomar um cuidado específico daquele lado do campo, imagino eu. Porque, você vê, o cara está em ótima fase, está super descansado, teve data FIFA no jogo ontem que estava suspenso, e vai jogar tudo nesse jogo, imagino eu, pelo que vem apresentando. E é o cara que ainda decide nesse Flamengo. É o cara que decide, exatamente. Então, o São Paulo sabe que no domingo não deverá enfrentar o time que ele viu ontem, né? Contra o Atlético Paranaense. Deverá ser diferente o Flamengo, mesmo que tenha uma boa dose de indolência, de preguiça, e de pataquadas do seu treinador, que ontem parece que estava completamente perdido, né? Que planeta ele estava, né? Que coisa impressionante. Nossa. Agora, Flávio, isso que o Mauro falou, né? Sobre o São Paulo nesse brasileiro. Fora de casa, no Brasileirão, o São Paulo não tem vitória. São 10 jogos, 5 empates e 5 derrotas. É um São Paulo muito ruim fora de casa. O que também gera uma expectativa, porque o primeiro jogo é fora de casa. Agora, a gente não sabe o que esperar do Flamengo, dentro de casa. Porque do Flamengo, o Flamengo é uma incógnita, como diz o Mauro. Às vezes quer jogar, às vezes não quer jogar. Vamos ver se vai querer jogar uma final de Copa do Brasil. Agora, e o São Paulo, né? O que esperar desse São Paulo, fora de casa, de um time que, em 10 jogos, nesse Brasileirão, não tem uma vitória sequer fora de casa? É, e em competições nacionais, ele ganhou um jogo, né? Ganhou do esporte, pela Copa do Brasil, e depois perdeu o segundo jogo em São Paulo, de três, e aí teve que ganhar os pênaltis e tal. O time do São Paulo, realmente, não é um time confiável. Nem em casa. Ele é um time... Ele andou ganhando alguns jogos certos, isso é uma verdade, né? Então, quando chega aquele jogo do São Lourenço, que já foi citado, ganhou do Corinthians, mas é um time que, realmente, não convence, não mostra evolução. E, nesse jogo do Rio de Janeiro, não dá para ser apontado como favorito. Não dá. O Flamengo vai ter que caprichar muito para não ganhar esse jogo. Muito mesmo. Agora, de repente, os jogadores resolvem caprichar o bastante para perder o jogo. Não sei. Mas é difícil. É um jogo onde o Flamengo, com todos os problemas, com todos os pesares, com todas as dificuldades, ainda é favorito. Realmente, não dá para você considerar. Principalmente o jogo do Rio de Janeiro. Não estou nem falando no título como um todo. Acho que no título como um todo, também o Flamengo é favorito. Mas, domingo, só o fato de ser fora de casa, o São Paulo já não consegue jogar. Será que o torcedor pode imaginar que vai dar tudo certo no domingo? Vai ser a primeira grande partida do São Paulo fora de casa, em cima do que se viu ontem? É pouco provável. Acontece no futebol. Mas eu não acredito. Para mim, o Flamengo é favorito. Com todos os problemas que ele tem, vai ser muito difícil o Flamengo conseguir perder esse título. Se ele pega um time que está organizado, o Flamengo está em crise, está com problema, mas o adversário está bem organizado. Nada, nada. O São Paulo está com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas que tinha quando estava o Rogério Senna no time, não ganhava fora de casa, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, está tudo igual. Então, nada faz crer que o São Paulo consiga encarar o Flamengo lá fora com todas as bobagens que o Flamengo está fazendo, com todas as confusões que o Flamengo está fazendo. Um time confuso contra um time que não consegue evoluir, acho que o Flamengo realmente... Olha, vamos perder o jogo. Eles vão ter que caprichar muito, viu, Pilar? Para perder. O Flamengo vai ter que... Se eles querem perder o jogo para derrubar o São Paoli, eles vão ter que fazer um jogo ruim, especial. É, mas é isso que eu estou te falando. Mas é isso que eu estou te falando. Você falou, ah, o São Paulo vai precisar fazer muita coisa, não precisa fazer muita coisa também, se o Flamengo não quiser jogar. Não, mas até... Porque eu acho que a diferença é essa, o São Paulo vai querer jogar. Não, não, mas até o Flamengo, se ele não quiser jogar, vai ser difícil perder o São Paulo. Para ele perder o São Paulo, ele vai ter que caprichar. Por que você falou que o São Paulo vai querer jogar? Ué, porque o São Paulo mostra vontade. O São Paulo, ele não tem... Não, mas isso é. O São Paulo hoje, ele não mostra qualidade. Qualidade, o São Paulo não está tendo. Falta de vontade, não tem. Não tem falta de vontade no São Paulo. No Flamengo, tem. O Flamengo é um minhaca. O Flamengo, ninguém corre. O Flamengo, ninguém mostra vontade de ganhar. O Flamengo só joga quando ele quer. É verdade, mas é verdade. O São Paulo, ele pode perder. O Dorival pode ter optado por poupar, talvez até demais para as Copas. Pode. Mas o São Paulo tem a vontade. Tem. O São Paulo, você não vê jogador acomodado. Você não vê jogador de má vontade. No Flamengo, você vê nitidamente. E eu vou dar um exemplo. O soco na cara do Gabigol ontem é de propósito. Jogador nenhum é burro para achar que ele vai dar um soco na cara daquele jeito e o VAR não vai pegar. Ali foi uma afronta. Elas estão me xingando. Ah, não estou fazendo gol. Então dane-se. Vou dar um soco na cara. Não é possível. Você não vai me dizer que o jogador, na sua consciência, ele dá um soco na cara daquele jeito. Do nada. Do nada. Foi do nada. Achando que ele não vai ser expulso. É meio que assim. Querem me xingar. Querem cobrar minha festa. Querem tudo. Que se dane. É muito. Tem muito essa falta de comprometimento no Flamengo hoje. Que a gente não sabe. É uma incógnita se vai ter ou não na final da Copa do Brasil. Talvez na final da Copa do Brasil eles queiram. Ganhar o título. Fazer alguma coisa para mostrar alguma coisa nesse ano. Eu acho que essa é a diferença. No São Paulo, claro, vive uma crise dentro de campo. Sete jogos sem vencer no Brasileirão. Dois meses sem vencer no Brasileirão. Mas não falta vontade. No Flamengo falta tudo. Está faltando futebol. Está faltando vontade. Está faltando vergonha na cara. Está faltando tudo no time do Flamengo. Nesse pacotão do Flamengo que você falou. Eu não quero colocar nada a mais. Nem tirar alguma coisa. Com relação ao que você falou do São Paulo. Isso foi destacado. É destacado há muito tempo. Olha, o São Paulo corre muito. O São Paulo se esforça. O São Paulo... Estou falando de desempenho. Eficiência. Ganhar uma partida. Pontos importantes. É isso. Não tem funcionado. Não tem funcionado. Então, chegam as duas equipes. Precisa ser muito otimista. Tanto torcedor do Flamengo como torcedor do São Paulo. Para achar que, poxa, chegamos bem nesse momento. Não está. O São Paulo não está legal. E nem o Flamengo. Você não pode esperar espetáculo. Você pode esperar um jogo disputado. Animado, eu acho. Os dois têm um pipinaço para resolver. O Flamengo está mais pressionado. Porque joga no Maracanã. Tem uma carga pesada. Eu acho que conquista de Copa. Conquista de Taça. Diminui a turbulência. O Mauro disse que não é muito importante. Ele tem uma visão ao respeito. Eu só acho que ganhar um título dá uma trégua. Nem que seja de alguns dias. De um mês. Dá uma trégua. É importante. Agora, se passar por isso sem vencer. Tanto o Flamengo como o São Paulo. Segura a barra aí. Porque vai ter uma fumaça intensa. Lá no Ninho ou no Morumbi. E vale a gente lembrar também. Que o São Paulo vencia o Flamengo. Com um time misto. Até os 47 do segundo tempo. No Maracanã. Isso é bom a gente lembrar também. Que a gente trouxe. Que eram 10 jogos. São 10 jogos sem vencer fora de casa. Num gol polêmico. Inclusive do Flamengo. Numa atuação ridícula do Flamengo. Mas é aquilo que a gente sempre fala. Resta saber se o Flamengo vai ou não querer jogar. Sabendo que é uma final. Porque, me desculpa. Tem gente que fala. Dessa vez o Flamengo vai querer jogar. Contra o Olímpia não quis, pô. Contra o Olímpia era muito mais importante. Era Libertadores. E a gente viu um time apático. A gente viu um time sem vontade. A gente viu um time cagando. Pra Libertadores. Que é a principal competição. Então, realmente. Resta saber. O que esperar do Flamengo pra essa final. Do São Paulo. A gente já já vai falar do Flamengo. Já já vai falar de toda essa crise. Manifestação marcada. O clima está. Segue, na verdade. Um inferno. No Flamengo. E a gente vai falar. Tem até enquete aí. Você demitiria o São Paulo antes da final? Depois da final? Ou não demitiria? Por enquanto, está ganhando. Que o São Paulo tem que ser demitido antes da final. Com 45% dos votos. Está aí nossa enquete, ó. Você demitiria o São Paulo e do Flamengo agora? Sim. Tem que mudar antes da final. Ganhando. 45%. Não. Só se não ganhar no domingo. Não. Só se não for campeão da Copa do Brasil. Ou não. Só no fim do ano. Aí é nossa enquete. Você pode votar. Vamos escutar, antes de falar, né? Do Flamengo. O Dorival Júnior. Porque o Dorival, ele falou sobre a dificuldade que vai ser pro São Paulo. Essa virada de chave. Com uma final da Copa do Brasil pela frente. Vamos escutar aí o Dorival Júnior. O resultado em si não tem nada a ver com aquilo que eu vou colocar, que é muito difícil. Você virar uma chave em que você tenha um jogo tão importante e decisivo, marcante na história do clube e de todos nós. E temos que fazer um jogo nesse intervalo. Que era e que foi muito importante. Estamos em campo. Todas as alterações que eu fiz não foram alterações táticas. Quero deixar isso também bem claro. Foram alterações no sentido de tentar resguardar alguns jogadores. Mas que seria importante que eles estivessem por determinado período. Nós tivemos 15 minutos iniciais e os 15 minutos do segundo tempo. Abaixo das nossas condições. E não fomos finalizados na primeira, mas sim na segunda. Onde o Inter, por merecimento, virou um resultado que nos era favorável. E que de repente, com um pouco mais de administração, um pouco mais de organização, talvez nós tivéssemos tido uma sorte melhor. Todos nós estamos pensando e muito nesses dois jogos finais. Eu tenho certeza que tanto desse lado quanto do lado de lá, São Paulo também da mesma forma, os jogadores, a torcida. Todos querem que chegue o quanto antes esse momento e que sejam aí dois grandes espetáculos. Olha aí, ó. Principalmente o Dorival, né? O Dorival, ele sempre foge desse assunto, claro. Ele diz que não tem mágoa. Mas quem tem coração, quem tem sangue correndo na veia, é óbvio que guarda mágoa. É óbvio que o Dorival sabe que foi uma sacanagem o que fizeram com ele, sendo demitido campeão de Copa do Brasil e da Libertadores. É uma grande chance pro Dorival Júnior. A gente fala de revanche. E é. Realmente é. Ele sabe dessa situação, ele sabe o quão vai ser importante pra ele esse título, até porque ele pode ser bicampeão de forma consecutiva da Copa do Brasil, em cima do clube que o demitiu de uma forma muito polêmica. E tem aí essa situação. Flávio, é só falando desse São Paulo. O São Paulo fez contratações pontuais para essa final de Copa do Brasil. O São Paulo trouxe nada mais, nada menos do que Rames Rodrigues e Lucas Moura. O Lucas chegou de uma forma avassaladora. Fazendo gol contra o Flamengo, decidindo o jogo contra o Corinthians, só que já teve uma certa queda. Também, talvez, por jogos onde o time todo foi mal e ele não conseguiu se destacar sozinho. Agora, dá pra esperar que esses dois jogadores, que a gente fala de talentos individuais no Flamengo, a gente já vai falar do Flamengo, Bruno Henrique, Arrascaeta, podem ser uma salvação diante da vergonha que tá o time. E nesse São Paulo, dá pra gente esperar que Lucas Moura e Rames Rodrigues, o Rames ainda não mostrou nada. Mas dá pra esperar que esses dois caras sejam decisivos pelo talento que têm e pela história que eles têm no futebol? Olha, pilhado, final é jogo pra grandão, né? Jogo pra quem quer bom realmente. O grande jogador, você vê na hora da final, na hora de resolver. Tá acostumado com o jogo grande. É, esse é o cara, é o diferente. É o diferente. Às vezes acontece de um jogador médio, um jogador até fraco, fazer um gol. Mas normalmente a final é decidida pelos grandões. Então a expectativa do São Paulo, imagino eu, seja que se o São Paulo tiver uma superação, ela vai partir a partir do Lucas Moura. O Rames é um jogador pra pouco tempo. Não dá pra se imaginar, e acho que ninguém imaginou isso, que o Rames vai chegar e vai jogar muito tempo. Ele vai jogar, sei lá, 20 minutos finais, 30 minutos finais, é o que dá pra esperar dele aí. Pode sair alguma coisa. No mais, é um time do São Paulo que se mata, que corre, que luta, mas é um time de pouco talento. Então, se eles vão conseguir fazer isso, eu não sei. Mas a expectativa, se o São Paulo conseguir algo, no meu modo de entender, vai sair do Lucas. Fora isso. Do Rames, você não espera muito? Um lança ou outro, né? Eu imagino o Lucas jogando o tempo inteiro, criando situações o jogo inteiro. E o Rames Rodrigues, que de repente entra no final e pode dar um passe decisivo, pode fazer uma jogada individual. É que ele não tem, pra mim, condição de jogar mais que 30 minutos. Se é que tem 30, nos dois jogos, 30 minutos, 30 minutos, então é mais difícil que ele faça alguma coisa. Mas sim, é um jogador diferenciado. É mais fácil se esperar dele do que um outro jogador com mais condição física, mas sem o mesmo talento que ele. Então, acho que dos dois lados, sabe? Na bagunça que está o Flamengo e na condição que o São Paulo está, os craques é que vão decidir. O jogador diferente é que vai aparecer nessa hora e decidir o jogo. Acho que isso vale pros dois. E no caso do São Paulo, obviamente, a expectativa é que o Lucas faça algo diferente, algo fora do convencional. A gente falou do São Paulo, né? Dessa situação fora de casa. É bizarra a diferença de rendimento do São Paulo dentro e fora de casa. São Paulo fora de casa na temporada. 26 jogos, 9 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. 43% de aproveitamento. Lembrando que isso é na temporada. E aí a temporada, você tem as babaiadas lá do Campeonato Paulista, que aí o São Paulo consegue algumas vitórias fora de casa e melhora esse número. No Brasileiro, onde a gente pode medir realmente, são 10 jogos, nenhuma vitória, 5 empates e 5 vitórias. Já em casa... Já em... É, 5 derrotas. Já em casa, o São Paulo na temporada tem 27 jogos, 17 vitórias, 5 empates e só 5 derrotas. Ou seja, Mauro, Vander, o Flamengo precisa fazer o resultado em casa. É um jogo onde o Flamengo sabe que o São Paulo tem um rendimento muito ruim fora de casa e um bom rendimento dentro. Tá sendo difícil bater o São Paulo no Morumbi. É um jogo pro Flamengo ter que fazer uma diferença? Ou vocês acreditam que o Flamengo pode ser moderado? Talvez um gol de diferença diante desse rendimento do São Paulo? Vamos pra um break. Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Qualquer coisa que se fale aqui sobre o Flamengo e São Paulo é mero chute, né? É um jogo aleatório. Eu não tenho a menor capacidade de imaginar o que possa acontecer. É totalmente imprevisível, eu acho eu. Se você seguir a lógica, o São Paulo fora de casa é um desastre. Mas o Flamengo às vezes é um desastre em qualquer lugar. Então é muito difícil saber o que vai acontecer. Eu acho um jogo totalmente aleatório, sinceramente. Totalmente aleatório. Do São Paulo você pode esperar uma retranca no Maracanã, eu acho. Não? Não, acho que não. Não creio que o Dorival monte de time na retranca não. Acho que com cuidado defensivo sim. Retranca, marcando todo mundo lá atrás. Aí ele vai ter que mudar a escalação. Então ele tem que abrir mão aí de mais gente. Desses quatro jogadores, especialmente, né? O Caleri, o Luciano, o Rames e o Lucas. Para jogar na retranca ele tem que abrir mão de dois. Eu acho que o Rames não joga. De dois, tem que abrir mão de mais um, botar mais um jogador. É para reforçar o setor defensivo e se proteger mais. Não creio que ele faça isso não. Eu acho que ele vai tentar ter um time com saída, com velocidade. Mas acho que o Lucas tem que ser privilegiado nesse cenário. Não é o Luciano que tem que ter uma liberdade maior. É o Lucas que tem que ser o cara para conduzir o time no ataque. O Caleri vai ser o centralmente, digamos. Então o mais importante é ter o Lucas para ser o homem que vai conduzir o São Paulo à frente. O Rata é um jogador que vai participar mais sem bola. Pode ser um cara para o lado direito ajudar também defensivamente ali o Rafinha no embate com o Ayrton Lucas e com o Bruno Henrique, né? Que é o lado perigoso para o São Paulo, o lado forte do Flamengo. Partindo do princípio de que o time faça um jogo minimamente razoável, no caso do Flamengo. E acho que o Lucas tem que ser o cara que tem que ser privilegiado. Tem que montar o time para o Lucas poder levar o São Paulo à frente. Ficar só contra as cordas, se defender. Não é a natureza dele como técnico. Mas talvez o Lucas puxando contra-ataque também, né? Exato. Que ele tem velocidade. Sendo o cara para receber a bola e dar uma cadenciada no jogo em alguns momentos. Ele consegue prender bem a bola, ter um domínio, tocar uma bola e tal, receber de volta. É um cara que acha que o jogo tem que circular ao redor dele. Acho que ele é o jogador mais importante, é o jogador com mais talento. É um cara que pode até desequilibrar em algum momento a favor do time do São Paulo. Então acho que o time deveria ser montado nesse primeiro jogo em função do Lucas. Assim, em função do Lucas, eu digo no momento que você tem a bola, no momento que vai buscar o ataque. Não é o Luciano. Eu tenho opinião sobre o Luciano. O Luciano, essa discussão, acho que o Luciano não está nesse páreo. Eu não consigo ver o Luciano nesse páreo. O Luciano é um bom jogador, um razoável jogador. Bom para o São Paulo, pré-chegada de Lucas e Rames. Com a chegada desses jogadores, o Luciano desce de patamar. Porque a concorrência é muito grande para ele. Então assim, ah, o Luciano fica fora, eu não vejo nenhum problema. O Pedro reserva no Flamengo, muitas vezes, porque o Luciano não pode ser reserva de São Paulo. Sabe, eu não entendo muito isso. O Rames acho que não joga porque não reúne ainda as condições ideais, não consegue ter um rendimento físico e técnico. E se terá, porque ele não joga assim há muito tempo. Ele não consegue jogar há muito tempo. Na Grécia ele não jogou. Teve um momento ou outro, praticamente não terminou. Acho que terminou um ou dois. No Qatar ele mal jogava. No Qatar ele mal jogou, mas nem sabe se ele vai conseguir. Então esse esquece, fica como uma opção. Mas acho que o jogo tem que ser feito em cima do Lucas.